O que eu faço com o violão, outros não fazem com uma produção inteira A beira o estranho, como você me deixa, olha só A culpa é sua, ah é, então me beija, olha só pra mim Vendo série americana só porque cê gosta, olha só pra mim Fantasiada em fevereiro só pra te ver sorrir, olha pra mim E não para, não para não I'll be there for you 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 Se você gostou da música, se inscreve e curte Não adianta dizer que o Brasil não valoriza a música, meu bem Se você quando tem a chance, não valoriza também Você ficou muito eerste Você, 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 você mas não abre Você só tem aqui Só tem aqui Saindo, você Olha só D'рыв Corte Tickers Olha só Para o Brasil Divo Divo Durant